Fala Veiarada, aqui é o Lucas e hoje vamos jogar mais um clássico do Playstation Resident Evil Primeiro jogo da franquia A versão que nós jogaremos é a versão Director's Cut Ela tem uma pequena diferença do jogo original, que ele traz alguns modos de jogo a mais Dá uma olhada aqui, New Game, vamos começar do zero, ele traz Original, Beginner e Arrange O Original vai ser exatamente o jogo original, do jeito que ele é Depois a gente tem aqui a versão Beginner Na Beginner, o próprio nome já diz, ele é um pouquinho mais fácil Alguns itens a mais, alguns inimigos a menos, alguns inimigos mais fracos E Arrange vai te dar um pouco mais de desafio O que ele vai fazer? Ele vai organizar todos os itens ali de uma forma diferente Para que você possa fazer outra coisa Mas dá uma olhada nisso aqui também Segure o botão da direita Se você fizer isso aqui, é um pequeno truque Quando você começar, você vai ter munição em dobro de tudo Você pegou um clip com 15 balas, você ganha 30 balas Só segurar o botão da direita aqui sobre o Arrange Mas a gente não vai jogar assim, vamos jogar o original mesmo Nós somos gamers, gamers raiz, então vamos jogar o original E aqui, Chris ou Jill? Chris, Jill, vamos de Jill Galera, confiram aí a história Alfa team is flying around the forest zone Situated in Northwest Raccoon City Where we're searching for the helicopter of our compatriots, Bravo team Who disappeared during the middle of our mission You haven't found it? No, I haven't found it yet Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people Victims were apparently eaten Bravo team went to the hideout of the group and disappeared Look, Chris! It was Bravo team's helicopter Nobody was in it But strangely, most of the equipment was still there However, we soon discovered why Hey! Come here! Joseph! 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 No! Don't go! No! Don't go! Don't go! Don't go! Don't go! Então, galera, eu decidi deixar legendas nessa parte para vocês acompanharem como é a história. Melhor assim, eu preciso ficar comentando tudo. É muito chato. Eu, particularmente, não gosto muito de comentários e comentários e comentários sobre a história. É melhor vocês verem e tirarem as suas próprias conclusões. O que é isso? Wow, o que um mansion. Capitão Wesker, onde é Chris? Stop! Não abriu aquela porta! Mas é Chris. O que é? Talvez é Chris. Agora, Jill, você pode ir? Eu vou com você. Chris é nosso velho parceiro, você sabe? Ok. Deixe-me lidar com isso. Estou alerta! Vamos lá, então. Agora o jogo começa de verdade. Agora a gente começa a controlar a Jill. Uma sala de banho. Ainda tem um pedacinho de história, então a gente só vem aqui pra frente. O que? O que é isso? O que é isso? O sangue. Jill, veja se você pode encontrar qualquer outra coisa. Eu vou examinar isso. Espero que isso não seja o sangue de Chris. e vamos lá. Como todo mundo já sabe, cena clássica aqui do primeiro zumbi do jogo, né? E aí era só sair correndo aqui. A Jill tem uma arma, mas economize balas. Deixa o Barry matar. Barry? O que é isso? Olha! É um monstro! Deixa eu cuidar disso. O que é isso? O que é isso? Ok, vamos lá. Lá dentro da sala tem dois pentes de munição com o Kenneth, mas não não há necessidade de pegar agora. A gente vai dar a volta na casa e volta lá depois. WESKER! Ajuda-me a olhar por ele, Jill. E não deixe esse hall para o tempo. Coisa rápida aqui, ó. É só passar aqui atrás e você já aciona o gatilho para a próxima parte. Encontre algo, Jill? Nada. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não posso descobrir isso em todo. Me dá também. Agora é hora de WESKER's despear. Eu não sei o que está acontecendo. Bem, isso não pode ser ajudado. Vamos procurar por ele separadamente. Vou ver a sala de salvação. Ok. Vou procurar a porta na parte do outro lado. Essa casa é gigante. Podemos chegar em problemas se nós ficamos perdidos. Podemos começar do primeiro pente, ok? e... Jill, aqui está uma corteira. Pode ser fácil se você, o mestre de despecação, tomar com você. Obrigada. Talvez eu precisasse. isso aí. agora sim o jogo começa para valer. É aqui na máquina de escrever. Pega a tinta e vamos para frente. Galera, o primeiro puzzle do jogo. Para quem está começando a jogar, não tem noção nenhuma, empurra essa escadinha aqui. Está vendo um rolo ali em cima? É um mapa. Pegue o mapa. Para mim, não vai fazer diferença nenhuma, mas para quem está começando a jogar é sempre útil. Então, pega. Aqui atrás dessa sala também tem um rolo de tinta. Já que a gente já tem tinta no inventário, segredo, passa aqui no cantinho para não atiçar o zumbi. Já que a gente já tem tinta, vamos pegar aqui também e acumula. Quatro. Passa no cantinho de novo, senão o zumbi te pega. Não tem necessidade de matar esse zumbi, então vamos embora. Agora vamos começar a matar, bicho. Randa um pouquinho, cachorro. Cachorro, cachorro, cachorro. Dá um tiro. Espere ele levantar. Só toma cuidado, não fica atirando igual louco não, porque você desperdiça bala. Aqui, olha. Compensa matar esses cachorros porque aqui atrás você tem um clipe. Então você gastou oito balas para pegar quinze. Compensa. Deixa eu contar que você vai passar nessa sala aqui dezenas de vezes, ficar correndo de cachorro, ah. Melhor gastar um pouquinho de munição. Oi, Gio. Erva, será que eu pego? É, vamos pegar. Aqui na frente tem uma porta aqui. Vamos entrar. Não lembro o que tem aqui. Galera, a tua primeira vez jogando, sai, abrindo porta igual louco, velho. Tem tudo. Nada aqui, nada aqui, nada aqui, não tem nada. Se não me engano é com o Chris. Com o Chris tem alguma coisa na banheira. Os gameplays da Gio e do Chris são um pouco diferentes, tanto nas mecânicas de jogo, tanto na história. Os itens vão mudar um pouquinho de lugar. A Gio tem, por exemplo, tem o lockpick que ela já, ela consegue abrir algumas fechaduras. O Chris não tem. Aqui, essa parte com a Gio, você pode pegar a shotgun aqui e ir embora. Com o Chris não dá. Aqui não tem nada. aqui tem alguma coisa. Não, também. Nada aqui. E vamos embora. A gente vai fazer um melhor final, então é bom deixar o Barry sempre te salvando. Todas as vezes, todas as oportunidades, deixa o Barry te salvar. Trancado de cá, trancado de cá. Socorro, socorro, socorro. O que a gente faz? Corre igual louco. socorro, socorro. Alguém vem me salvar. A gente já sabe quem é o herói do dia, né? A gente já sabe quem é o herói do dia, né? O que aconteceu? Barry? Me ajuda, por favor. A porta não vai abrir. Clique! Estreta do lado da porta, Gio. Eu vou pegar essa porta agora. Corre! Aqui! Oh, Barry! Barry! That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right. Barry, thanks for saving my life. But, Barry, didn't you see you're going back to the dining room to do some research? Why on earth are you here? Ah, eu só tinha algo que eu queria ver. Agora, vamos voltar a procurar o capitão perdido e o Chris, vamos lá? Obrigado, Barry. Sim, sim. Isso aí é, vamos lá então, vamos lá, vamos lá. Agora já vai começar a estar infestado de zumbi, acabei de pegar a shotgun, galera, não fica com medo de utilizar bala não, olha que legal, com um tiro você mata um zumbi com a shotgun. Nesse começo aqui é interessante a gente economizar bala, então você tem que fazer muito bem esse gerenciamento aqui, compensa gastar um pouquinho de bala de shotgun para não gastar muito. Muita bala de, da bereta. Aqui a gente tem um puzzle para resolver. Tem várias fotos aqui de, do ciclo da vida de uma pessoa. Você tem que ativar os botões aqui conforme a pessoa vai crescendo. Primeiro um bebê, depois um menininho, depois um menino maior. Aí o próximo é esse aqui, um homem jovem. Esse aqui é um homem de meia-idade. Depois ali na frente um véio. Um homem jovem. E aqui o último, o defunto. E vamos pegar. Galera, tem uma curiosidade aqui sobre essas portas. Para onde eu vou? Eu vou colocar esse crash ali já. Depois a gente tem um item a menos para trazer para cá. Está aqui do lado já? Então vamos lá. Só tem mais um cachorro aqui. Então tem a curiosidade das portas. Oh! Acá tem uma bala. Essa porta, ela foi feita aí para, para deixar um suspense na tela de carregando. Sabe aquela tela que ninguém gosta, escrito Loading, Loading. Ao invés de colocar essa tela, eles colocaram essa porta aí. Porque o Playstation, ele precisa de tempo para ser renderizado os mapas, né? E vamos ver essa porta. Galera, anote. Ó, essa porta aqui, Helmet. Anota num papel aí no cantinho. Anotem as portas que são abertas com cada chave. Porque vai ser muito útil lá na frente. Vamos de shotgun de novo? Não fique com medo de... Gastar munição de uma arma mais pesada. Porque vocês vão ver lá na frente que você tem munição à vontade durante o jogo. Se você souber gerenciar bem. Aqui é o nosso primeiro baú. Vamos dar... Olha, a primeira coisa que eu vou fazer é deixar essa faquinha aqui. Deixa aqui bem no meio que eu nem vou... Cara, eu não uso faca durante o jogo. Não precisa. Deixar as ervas aqui. O spray aqui também. E... Vamos pegar o clipe. Já tem dois clipes aqui dentro do baú. Combina eles. Ih, o que mais que eu deixo aqui? Ah, deixa eu ver. Na próxima, eu vou pegar a bazuca ali na frente. Então, eu não preciso ter duas armas pesadas. Eu vou deixar a shotgun. Eu vou deixar a tinta também. Ok, no próximo... Próximo baú é o salvo. Então, eu não vou precisar da tinta até chegar lá. Então, agora vamos com a pistolinha. Com a bereta. Gerenciamento de munição. Galera, Survivor Horror é muito disso. É gerenciamento de recursos. Se você utilizar só de um recurso por muito tempo, você pode perder muito tempo e... Pode perder muita munição também. Não saiba balancear. Caramba, 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 caramba. Uh! Droga. Mosqueia agora. Vamos passar pra lá. Ele não morreu ainda. Olha lá. Sangrou. Morreu. E aqui, vamos ver a porta. Aqui, ó. Armor. Anota essa porta aqui também. Essa porta, ela só abre pelo lado de lá. Então, vamos dar a volta aqui. Que não. Não mirou nele, então morreu. Galera, você pode fazer esse teste também pra saber se o zumbi morreu ou não. Essa versão, a Director's Cut, ela tem mira automática. Então, o zumbi caiu no chão, vira pra um lado e atira. Vamos conferir aqui agora. Olha. Tchau. Tchau. É isso aí. Um pouquinho sobre manipulação de ervas pra vocês. Nada que vocês já não saibam, né? Agora, a gente vem por aqui. Ó, checa essa porta também. Sai tentando abrir toda a porta. Armor também. Já temos duas portas que abrem com armor. Como eu falei, vira pro lado, ó. Ela mirou nele. Então, ele não morreu. Faz de novo. Ó, agora não mirou nele. Então, morreu. Ó, mais uma porta com armor. Vai anotando essas portas. Barry! Jill! O que está acontecendo? Algumas contas? Não, mas algo está errado com essa casa. Uau. Essa porta é perigosa. Talvez é melhor segurar a nossa rua escapada primeiro. Tem uma porta de trás em algum lugar. Vamos tentar encontrar ela primeiro, vamos? Ok. Vamos separar novamente. Só um momento. Eu encontrei algo. O que é isso? É uma arma. É realmente poderosa. Especialmente contra as coisas vivas. Deve ter que levar com você. Mas como você, Barry? Eu tenho isso. Obrigado. Eu vou levar isso, então. Eu tenho isso. uma solução para o tio vai entender o segundo membro do time bravo o cara que a gente pega a nossa segunda arma mais pesada do jogo vamos lá galera ó que nem eu falei nesse comecinho não fiquem com receio de gastar munição dessas armas mais pesadas manda munição e zumbi mesmo você vai gastar em média umas 5 balas da beretta por zumbi com essas outras mais pesadas e gasta uma então nesse começo quando você não tem muita munição da beretta compensa vocês vão ver lá na frente que os chefes dessas desse jogo aqui eles são todos bem fáceis então você não vai gastar às vezes gasta ali você fica economizando bala o jogo inteiro você chega no chefe com 50 balas de dessas armas mais pesadas e mata ele com 15 eu não compensa vamos lá o espaço muito fechados assim também compensa utilizar essas armas mais pesadas não importa aqui vamos dar uma olhada realmente e aqui ó a nota também que eu realmente e aqui não é nada aqui você precisa de um código e vamos descer aqui o caramba eu tenho uma munição à toa eu quero mais um espaço e vamos lá mais uma sala e aqui vocês vão ver tem mais uma tinta e vamos dar uma olhada agora eu vou deixar esse aqui a bazuca aqui e eu vou voltar com a short e combina essas tintas aqui vamos fazer o seguinte já vamos salvar a galera essa aqui foi a primeira parte do gameplay a gente vai fazer vídeos aí em média de meia hora cada um para não ficar muito pesado então é isso aí até a segunda parte aqui e jogando com o véio com resident evil e aí ali vocês Taramos